olá pessoal seja muito bem vindo para mais este vídeo no canal muito prazer o meu nome é Tony júnior e hoje eu quero falar para você sobre a resenha se vale realmente a pena comprar o iPhone 10R em 2019 2020 então bora para o vídeo então é isso galera se você não é inscrito no canal já vai carimbando a sua inscrição deixa o like e ativa o sininho para estar recebendo as notificações aí de vídeos do canal bora bater 10 mil inscritos que essa é a hora vamos começar aqui falando da sua tela a tela desse dispositivo aqui desse iPhone 10R é um iPhone 64 giga e ele tem um display IPS LCD diga-se de passagem aí é um display muito bonito tá independente das suas bordas que é só um pouquinho grossas aqui mas vale muito a pena ele tem 6.1 polegadas né que aqui a sua diagonal e falar para você que é um display muito bom ele tem um brilho muito bacana muito considerável durante o dia no sol aí quando o sol bate na tela dá para você enxergar muito bem aí as coisas no display e ele tem 326 ppi de densidade aí que são pixels por polegada falando agora da sua câmera né ele conta apenas com uma câmera na parte de trás de 12 megapixel com abertura 1.8 certo e aqui na sua câmera frontal que aqui nós temos um notch é um sensor true death né para poder fazer o desbloqueio aí o reconhecimento facial temos também uma câmera aqui de 7 megapixel muito bacana que tira foto muito boa mostrar para vocês aqui um exemplo colocar aqui o meu o meu Jerry e vou usar aqui a câmera nativa do dispositivo só para vocês terem uma ideia então ele tira fotos aí uma câmera aqui muito boa com uma ótima qualidade já falando aqui do modo de gravação modo de vídeo você consegue gravar em até 4k 60 fps certo e na sua câmera frontal 1080 a 60 fps com esse iphone 10r se tratando de conectividade ele roda tudo que você pensar ou imaginar tá conexão wi-fi em todas as duas bandas ele é um aparelho dual chip 4g certo ou seja na bandeja aqui do lado você vai colocar um chip físico e aqui na parte superior vocês conseguem identificar os pontinhos certo que seria o chip virtual o e sim que a partir do 10r é possível você colocar ativar duas linhas nesse dispositivo falando aqui agora de sua bateria é uma bateria de 2942 miliampere hora para mim significativamente o aparelho um dos melhores aparelhos que a apple fez até hoje no quesito bateria dura o dia inteiro trabalho dia inteiro com esse iphone e no final do dia eu chego aí com 30 a 40 por cento de bateria nesse dispositivo processador o primeiro que nós temos aqui nesse brinquedo é um processador a 12 bionic ele conta com 3gb de memória ram então ele roda tudo tá tudo que você pensar aqui tempo ruim é horizonte é sobre surf jogos pesados jogos leves jogos de tudo quanto é jeito que você pensar esse iphone aqui vai rodar sem leg ou sem engasgos porque realmente ele tá muito rápido principalmente agora com o ios 13 que veio para esse dispositivo dando aí novas características e funções uma delas é o rap que touch que você pressionando por alguns segundos o aplicativo você consegue a ter esse menu pop-up para você realizar tarefas aí muito mais rápidas no seu dispositivo o corpo dele aqui é de alumínio e as suas laterais contamos aqui com o botão de volume aumentar e diminuir e aqui o botãozinho para silenciar ou ativar novamente o som no dispositivo ao lado direito nós temos aqui o botão power e o botão também que chama siri e aqui embaixo fica sua gavetinha de chip na parte de trás nós temos um microfone aqui aqui próximo a câmera o seu flash true tone e a sua câmera única aqui na parte de baixo do dispositivo nós temos aqui a sua entrada lightning temos aqui um lado direito que também é mais um microfone e também esse iphone conta com som estéreo sai som tanto aqui na parte superior quanto nessa parte de baixo baixo do dispositivo beleza então galera essa aqui foi a minha resenha sobre esse iphone eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você tem um iphone 10r deixe nos comentários aí como é que é o seu uso no dia a dia como é que eles ele fica nas suas mãos aí se realmente você está satisfeito com esse dispositivo e fica aí a né a minha opinião lembrando que essa que é a minha humilde opinião sobre esse iphone sobre esse dispositivo que vale muito a pena pelo preço preço dele caiu bastante você acha em torno de 3.000 2.700 2.600 reais já nas lojas de grande varejo então eu acho que é vale muito a pena ainda ter esse iphone aí e ele tem muito poder de fogo muito processamento beleza tamo junto um forte abraço e até a próxima valeu fui